...para o Estado da Bahia e em seguida para a Iba. Primeiro parlamentar da Bahia, deputado Afonso Florencio. Considerando que esse processo de impeachment está maculado na sua origem, porque foi acatado num processo de esforço do deputado Eduardo Cunha para impedir a admissibilidade da investigação no Conselho de Ética quando o PT se negou a votar, considerando que não tem crime de responsabilidade e considerando que a pauta traz a derrota de uma agenda conservadora que agora é vitoriosa com a luta da reforma agrária que está na rua, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, das cotas das universidades, do povo negro, da luta dos direitos das mulheres, que está na rua com o movimento estudantil e a juventude, lutando pela legalidade democrática, contra o golpe. Não! A luta continua! Não ao golpe! Deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, votou não, totalizando 102 votos contrários. Deputado Alice Portugal, do PCdoB. O Brasil já tem a prova de que não há crime. Se não há crime de responsabilidade, não há justificativa para impeachment e é golpe. O tribunal de acessão foi montado com o inquisidor à frente, seu Eduardo Cunha. O da Bahia se diz, com tiranos não combinam brasileiros corações e o Brasil não engolirá sua tirania. E nem o cretinismo parlamentar é não ao golpe! Não ao golpe! Deputado Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, votou não, totalizando 103 votos. Deputado Antônio Brito, do PSD. Senhor presidente, meu voto é não. Antônio Brito, da Bahia, do PSDB, votou não, totalizando 104 votos. Deputado Antônio Embaçaí, do PSDB. Senhor presidente, pedindo a Deus que ilumine o Brasil, eu vim da Bahia para dizer sim. Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, votou sim e acumulou 314 votos. Deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS. Senhor presidente, eu voto com a maioria do povo brasileiro. Eu voto, senhor presidente, na esperança de construirmos um país em que caiba a grandeza, da felicidade, do futuro, de todos os brasileiros. Pela Bahia e pelo Brasil, meu voto é sim. Arthur Oliveira Maia, PPS da Bahia, votou sim e acumulou 315 votos. Deputado Bacelar, do PTN. Em respeito à Constituição, à democracia e ao povo, voto não. Deputado Bacelar, do PTN, da Bahia, votou não, totalizando 105 votos contrários. Deputado Bebeto, do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputadas, em momentos de dificuldades, é que nós podemos afirmar o nosso caráter, é a nossa trajetória. A minha trajetória reclama ter uma posição nesta sessão distinta da facilidade que muitos têm tido de encaminhar um voto sim. A minha trajetória reclama respeito à classe trabalhadora, respeito à democracia, respeito à valorização social do trabalho. E é nestas circunstâncias, respeitando a democracia, respeitando a classe trabalhadora, que eu quero aqui encaminhar um voto não neste processo. Deputado Bebeto, do PSDB, da Bahia, vota não, totalizando 106 votos contrários ao impeachment. Deputado Benito Gama, do PTB. Senhor presidente, como representante do povo da Bahia e pelo Brasil, voto sim, senhor presidente. Deputado Benito Gama, votou sim, do PTB da Bahia e acumulou 316 votos. Deputado Cacá Leão, do PP. Todos os amigos da Bahia conhecem a nossa posição no Estado. Jamais poderia faltar coerência na minha posição neste momento. não posso permitir que a marca da traição marque a minha vida e a da minha família. Mas não posso desrespeitar a orientação do meu partido que fechou questão a favor do impeachment. Então, me abstenho dessa votação. deputado Cacá Leão se absteve 5, 6 votos. Deputado Caetano, do PT. Senhor presidente, povo brasileiro, neste instante, quero dizer para o Brasil que eu não sou covarde. Quero dizer para o Brasil que eu voto pelos filhos do povo. Pelos filhos do povo da invasão, das ocupações, dos sem terra, dos sem tetos, pelos trabalhadores de Camaçari, da Bahia, do sertão, do Nordeste, do Brasil. Senhoras e senhores, olha essa mesa que está aí. Mesa de traidores, mesa de conspiradores. Eu voto contra! Eu voto não! Eu voto pelo Brasil! Eu voto pelo povo brasileiro! Eu voto não, senhor presidente! Eu voto não contra a Vossa Excelência! Eu voto não contra Michel Timber! Eu voto a favor do Brasil! Não! Não! Não contra vocês! Deputado Caetano, do PT da Bahia, votou não. Total, 107 votos contrários. Deputado Caetano, do PT da Bahia, Deputado Cláudio Cajado, do Democratas. Pelas baianas e baianos que querem um país decente, em nome da minha querida cidade de Dias Dávila, que me projetou para a vida pública, digo que o povo brasileiro não é refém desse momento, mas passageiro rumo ao futuro e ao seu melhor destino. Para que os governantes brasileiros possam cumprir a Constituição da República do Brasil e as leis brasileiras, que ao tomarem posse, juraram defender e cumprir, voto sim pelo impeachment! Cláudio Cajado, lei da Bahia, votou sim e acumulou 317 votos. Daniel Almeida, do PC do Rio. Esse processo está se constituindo numa farsa. É ilegal, imoral, é ilegítimo. O povo brasileiro está acompanhando essa farsa e por isso está na rua, reclamando com a consciência democrática desse país, que não aceita golpe. O PC do B, eu voto não ao golpe. Deputado Daniel Almeida, do PC do B, da Bahia, votou não. 108 votos contra. David, senhor Magalhães, do PC do B. Em defesa da democracia, que é que hoje está vivendo uma farsa dirigida para o réu de processo de corrupção no STF, quero dizer, em defesa do povo brasileiro, em nome da Bahia, da minha região sul da Bahia, da minha cidade Itabuna, em defesa da CEPLAC, do pré-sal, não ao golpe, não passará. Deputado Davidson Magalhães, do PC do B da Bahia, votou não. 109 votos contrários. Deputado Elmar Nascimento, do Democratas. Para extirpar da vida nacional essa organização criminosa que sequestrou a Bahia e o Brasil. Pelo Brasil e pelos brasileiros. Pela Bahia e pelos baianos. Pelo futuro das minhas, Mariana e Juliana. Enche o peito de orgulho e esse campo formosense vota sim! Viva o Brasil! É o Mar Nascimento, do DEM da Bahia, votou sim, acumulou 318 votos. Deputado Erivelto Santana do PEM. Presidente, pelo resgate da esperança do povo brasileiro, pela reconstrução do nosso país, mas sobretudo, em defesa da vida, da família e da fé, voto sim! Erivelto Santana do PEM, do Estado da Bahia, votou sim e acumulou 319 votos. Deputado Félix Mendonça Júnior. Senhor Presidente, já com a clareza do resultado, vou acompanhar meu partido e voto não, senhor presidente. Deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, votou não, totalizando 110 votos contrários. Deputado Fernando Torres, do PSD. Senhor presidente, o senhor presidente, talvez seja o deputado que mais conhece o regimento, mas não era para estar sentado nessa cadeira. O senhor presidente, não era para estar... E esses que estão me vaiando, eu vou esperar, senhor presidente, eu vou esperar, presidente, que o Conselho de Ética mande a sua cassação para o plenário e vou votar sim a sua cassação. Eu voto, senhor presidente, não! Deputado Fernando Torres, do PSD da Bahia, votou não, totalizando 111 votos contrários. Deputado Irmão Lázaro, do PSC. Existe uma frase que se encaixa bem a esse momento. A soberba procede à queda. E que isso sirva de exemplo para cada um de nós. Porque não há ninguém que haja com soberba que um dia não experimente a queda. É muita soberba abrir rombos bilionários nos cofres públicos e achar que não vai acontecer nada. É muita soberba. mas que isso sirva de exemplo para cada um de nós. Tanto os deputados que compõem a base do governo como os deputados da oposição. A soberba procede à queda. Meu voto é sim, senhor presidente. Irmão Lázaro, votou sim. É do estado da Bahia. PSC acumulou 320 votos. deputado João Carlos Bacelar do PR. Senhor presidente, com a posição já consolidada aqui de plenário, eu poderia ser oportunista. Não sou. Em virtude do meu posicionamento partidário, eu voto não, senhor presidente. Deputado João Carlos Bacelar do PR da Bahia votou não, totalizando 112 votos contrários. Deputado João Roberto do PSDB. com a convicção que esse governo da presidente Dilma, corrupto e mentiroso, cometeu crime de irresponsabilidade fiscal e sonhando com um governo sem corrupção e pedindo que esse presidente, esse próximo presidente governe para o Brasil e não para o seu partido. Aproveitando para homenagear o Ministério Público, a Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, aproveitando para pedir que prenda o resto dos corruptos, homenageando o Hélio Bicudo, a Jandarina Pascual, o Miguel Reale, pela minha querida Mata de São João, pela minha Bahia, pelo Brasil, verde e amarelo, eu voto sim! João Galberto, PSDB da Bahia, votou sim, acumulou 321 votos. Deputado Jorge Sola, do PT. Aos trabalhadores, a população brasileira que está nas ruas se manifestando contra o golpe, aos companheiros da Bahia que estão mobilizados para não aceitar mais um golpe de Estado nesse país. Ninguém acredita, nem vocês acreditam que é solução para o Brasil tirar Dilma e deixar temer Eduardo Cunha. mas vocês não querem solução para o Brasil, vocês querem solução para as situações particulares de cada um de vocês. É por isso que vocês se aliaram, corruptos, aliaram com a oposição, rasgaram a Constituição para fazer o golpe de Estado nesse país. Não é um golpe! Deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, votando não, totalizando 113 votos contrários. José Carlos, aleluia do democrata. Durante 13 anos, o meu partido democrata fez oposição ao projeto criminoso implantado por Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2007, ele disse que ia extirpar o democrata da política brasileira. Hoje, nós estamos extirpando Lula e Dilma. e ele vai para a cadeia. Eu estou votando sim pelos crimes que Dilma cometeu. E não é só passar chefe sem fundo em nome do povo brasileiro. Ela roubou na refinaria, roubou na Petrobras e roubou em Melo Monte. Ela não é honrada. eu voto sim pelos princípios em respeito à vida, à liberdade e à justiça. Voto pelo povo baiano, voto pela mulher, minha mulher, Maria Luíza, pelos meus filhos e pelos meus netos. Viva o Brasil! Viva a Bahia! Fora a Lua! Fora a Dilma! José Carlos Aleluia do DEM da Bahia. Votou sim e acumulou 322 votos. Deputado José Carlos Araújo do PR. Seus deputados, já ouvi falar muito aqui em todas as coisas. Eu não ouvi falar ainda em conta da Suíça. Eu não ouvi falar ainda em receber propinas. Precisa se falar aqui, seu presidente. Vossa Excelência está lá que rindo, mas agora a bola da vez é o senhor. O senhor vai pagar por tudo que fez. Eu estou votando aqui pela Bahia, pelo Brasil, por minha família, por meus filhos, por meus netos, pela minha querida Chapada de Amandina. E é por isso que eu digo, seu presidente, não, não há corrupção, não há dinheiro na conta da Suíça, não há, já tem, contas, dizer que eu tenho. As contas estão aí e está aprovada, seu presidente. Deputado José Carlos Araújo do PR da Bahia votou não, totalizando 114 votos contrários. Deputado José Nunes do PSD. votou não, Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, em homenagem ao povo da minha Bahia, em respeito às instituições democráticas, em respeito à Constituição Federal, para manter a minha coerência política, meu voto é não. deputado José Nunes do PSD da Bahia votou não, totalizando 115 votos contrários. Deputado José Rocha do PR. Senhor presidente, pela Constituição que jurei cumprir, pela democracia, pelo Estado de direito e pela minha história política de 10 mandatos, voto não ao impeachment. Deputado José Rocha do PR da Bahia votou não, totalizando 116 votos contrários ao impeachment. Deputado Jutaí Júnior do PSDB. Em respeito à Constituição, Constituição que eu tive o privilégio de participar assinando ela, Constituinte que fui de 1988, sabendo que lá estão os crimes de responsabilidade e a presidente Dilma, através do parecer do relator João Bahia Arantes, muito bem definiu esses crimes. Em defesa também da certeza de que esse movimento popular das ruas do Brasil, sem ele nós não teríamos a votação que nós temos hoje. Em respeito a todos que foram às ruas, aos milhões de brasileiros, eu voto defendendo a Bahia, defendendo o Brasil, eu voto sim. Jutaí Júnior do PSDB da Bahia votou sim, acumulou 323 votos. Deputado Lúcio Vieira Lima do PMDB. Lúcio Vieira Lúcio Vieira PMDB da Bahia votou sim, acumulou 324 votos. Deputado Márcio Marinho do PRB. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Brasil, em nome da Bahia, em nome de todos os evangélicos, de todos os cristãos do nosso país, em nome do nosso partido, pela coerência do nosso partido, nós, e pelo nosso presidente Marcos Pereira, nós votamos sim pelo Brasil. Marcos, Márcio Marinho, PRB da Bahia, votou sim, e acumulou 325 votos. Deputado Mário Negromonte Júnior. Senhor presidente, infelizmente, não vou poder votar como no coração manda, mas o meu voto é para os meus eleitores da Bahia, especial de Paulo Afonso e de Glória, minha cidade natal. Mas eu não posso descumprir com a determinação do meu partido progressista. Meu voto é abstenção. Mário Negromonte Júnior, PP Bahia, abstenção, 6 votos. Deputada Moema Gramacho do PT. Meu Deus, quanta hipocrisia! Não é Dilma que tem que sair do palácio porque Dilma não cometeu crime algum. Quem não tinha que dar nessa cadeira é você, Cunha. Você e seus cómplices trampando contra Dilma. Você não devia dar uma nessa cadeira. Esses valentes que gritam para Dilma não gritam para Cunha porque será querem tirar para salvar Cunha para se salvarem. Querem o trama. Tramam como o clima no esgoto do jacuru. Tramou para dar rasteiro e Dilma. Vocês são covardes covardes pelos trabalhadoras que elegeram a primeira mulher presidenta da república pelo povo na rua. Quando os covardes pararem eu falo se eles não falarem eu vou ficar aqui. Covardes 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 meu voto pela democracia fica Dilma é não não covardes covardes deputada Moema Gramacho votou não totalizando 117 votos contrários como vota deputado Paulo Lázio do Democratas senhor presidente o meu voto homenageia a minha família o meu voto respeita a vontade dos meus eleitores pela minha querida Lagoinhas pela minha Bahia que tem sofrido tanto nos últimos anos pelos brasileiros que trabalham que produzem e que constroem esse país um país de tanta corrupção o meu voto também é uma homenagem a um exemplo de administrador público perseguido pelo governo federal e estadual e que ainda assim é considerado o melhor prefeito do Brasil o prefeito de Salvador a Céime Neto pelo futuro do Brasil é sim senhor presidente Paulo Azri Duden da Bahia votou sim acumulou 326 votos como vota Paulo Magalhães do PSD senhor presidente senhoras e senhores deputados o meu voto é não senhor presidente deputado Paulo Magalhães do PSD da Bahia votou não contando 118 votos contrários como vota deputado Roberto Brito do PP pela Bahia e pela democracia não deputado Roberto Brito do PP da Bahia votou não totalizando 119 votos contrários deputado Ronaldo Carleto do PP senhor presidente senhoras e senhores deputados apesar de não concordar com a forma que esse governo conduz esse país mas entendo que na democracia se chega ao poder através do voto eleição já impeachment não Roberto Carleto do PP da Bahia votou não totalizando 120 votos contrários deputado Sérgio Brito do PSD senhor presidente o meu voto é não deputado Sérgio Brito do PSD da Bahia votou não totalizando 121 votos contrários deputada Tieron do PRB senhor presidente senhoras e senhores deputados povo brasileiro muito honrada nessa noite porque eu sou a voz da mulher negra e a mulher nordestina que não quer mais a migalha do governo federal porque tem dignidade para trabalhar e para vencer eu sou a voz do presidente nacional Marcos Pereira que traz aqui uma unidade a partir do republicano brasileiro eu sou a voz dos jovens das crianças da minha Bahia da minha Salvador terra mãe desse país que não se curvará a essa faça que vários deputados chegaram aqui para dizer que não existe crime e estamos convencidos que existe sim uma configuração do crime de responsabilidade portanto o meu voto é sim 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 dia aeron BRB estado da Bahia votou sim 327 votos acumulados deputado Dorico Júnior do TV senhor presidente nada como a consciência limpa consciência limpa por saber e ter a certeza de que houve sim crime de responsabilidade consciência limpa de quem sabe e tem guardado no coração a certeza de que não se vendeu por cargos e nem por dinheiro nenhum consciência de quem sabe e acredita que nós podemos sim mudar o nosso país em nome do extremo sul da Bahia da Bahia e do Brasil meu voto a favor da Bahia a favor do meu país sim eu me pide mas eu perdia de alguém ó o doito Júnior votou sim do PV da Bahia acumulou 328 votos deputado Valmir Assunção do PT povo brasileiro no dia 17 de abril de 96 21 sem terra foi assassinado lá no Pará quem era presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso do PSDB quem era governador do Pará era Almir Gabriel do PSDB 20 anos se passaram impune aqueles que assassinaram nossos companheiros por isso senhor presidente em homenagem àqueles que lutaram deram a sua vida pela reforma agrária em homenagem ao movimento sem terra ao movimento sem teto à população negra desse país em homenagem a quem vive nas pabelas em homenagem àqueles e aqueles aqueles e aquelas que não vai pegar com a marca de golpista na cara e nem óleo de peroba vai tirar em homenagem ao capitão Lamarca em homenagem à Maligueira à Zumbi à Dandara em homenagem ao povo brasileiro à minha Bahia à Itamaraju ao PT à Lula à Dilma é não presidente deputado Valmir Assunção votou não totalizando 122 votos contrários como vota o deputado Valdenor Pereira do PT brasileiros povo da Bahia esta sessão será reconhecida no futuro como a maior farsa da história política brasileira uma presidenta honesta honrada eleita democraticamente pelo vote popular sendo julgada votada por um tribunal de exceção um tribunal cujo presidente e mais de 50% dos seus membros são indiciados pelo Ministério Público ou réus do Supremo Tribunal Federal em homenagem aos homens e mulheres do Brasil que lutaram e lutam pela democracia eu voto não eu voto não contra o golpe deputado 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 Valdenor Pereira do PT da Bahia votou não 123 votos contra nós vamos chamar o estado da Paraíba do PT do PT do PT